Nós temos na legislação brasileira a previsão de interrupção legal da gravidez desde 1940 para as vítimas de violência sexual. E aqui vou repetir, a maioria são mulheres e a maioria são crianças e adolescentes. Aqui no Distrito Federal, pelo menos duas denúncias de estupro a cada 24 horas. Se você considerar que há uma subnotificação, esse número é muito maior. E é preciso lembrar que criança não é mãe. E aqui, como disse a deputada Fernanda, não há que se estabelecer a condição de pai para estuprador. E é isso que se quer fazer aqui. Nós temos uma interrupção da gravidez que é prevista quando a mulher corre risco de morte. Quando muitas vezes levar adiante uma gestação significa sua própria morte. E aqui vem alguém falar, irmão suja de sangue? Quem tem mão suja de sangue é quem não se importa com a vida das crianças que se quer obrigar a ser mãe.